Uma coisa tão simples. Mas ele até doeu o ouvido, de tanta força que ele ficou. Ave Maria, olha. Tem alguém que agora fica surto. Aí quem fica surto? Ovo uma coisa tão simples. Então, mas faz tempo, desde quando pus ele agora que não funcionava. E não funcionava, tava desligado. A gente se encostar o dedo ali, qualquer coisa, desligou. E desde a hora que eu pus, não funcionou. E agora, olha. Pelo amor de Deus. Vixe Maria. Muito bom. Muito bom. Mas olha. Resolvido. Acabar AFu. Está voce não via platform. É completo.